Somente o olhar do espírito pode tornar a matéria transparente e reconhecer por trás a verdade espiritual que ela exprime, mas que dissimula. Entre os que fazem os mesmos atos e aparentemente se alimentam dos mesmos pensamentos, uns são dominados pelas preocupações do interesse e do amor próprio, enquanto outros não cessam de tudo dar. Os rostos, as palavras, as atitudes, os gestos habituais podem se assemelhar para quem observa apenas os corpos. Assim as árvores vivas não se distinguem durante o inverno das árvores mortas. No entanto, há certas marcas que indicam nelas a presença da vida. Só pode percebê-las quem traz a vida dentro de si e fora de si está muito atento nela. Mas pode acontecer que as árvores que têm mais seiva e que, na época prescrita, se enchem de folhas, flores e frutos, enganem mesmo assim a experiência mais vigilante e a mais atenta. Obrigado. 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 Obrigado.